Hoje temos Bromelias a R$ 15,00 pessoal, olha o tamanho, R$ 15,00 hein, promoções do Seagesp, feirinha da madrugada, também temos a Verônica de novidade, também R$ 15,00 o vaso. E aí, meus amigos, bora para mais uma atualização, olha aí que lindo esses rabos de macaco, está saindo R$ 150,00 o vaso, né. Para quem não sabe, aqui é o Seagesp, tá, estamos no Box 99A, olha essas chamobaias que lindas, já deixa seu joinha pessoal, você ajuda o canal, né, que o YouTube divulga para mais pessoas aqui, do mesmo nicho, né, que são folhagens, flores, orquídeas, tá, o endereço está na descrição do vídeo, os horários certinho para vocês, tá bom. Segue a gente no Instagram aí, SJPantos, posto todas essas novidades que vocês estão vendo agora, posto tudo lá em primeira mão, ó. Aqui é o rinco, né, ó, que bonito. Pessoal, ainda estão montando os boxes aqui, ó, olha aí, de boias, ó, que bonitos. Essas plantas aqui acho que vem lá de Olambra, viu. No precinho, hein, pessoal. Ó, lá em Olambra é, acho que, em torno de R$ 8,00, R$ 10,00, né, até R$ 12,00, né, SJPantos. Ó, tem suculentas, chique de viado, acho que é R$ 50,00 a caixa com R$ 6,00. Olha aí. Mãe de suculentas, né, ó. Samambaia tem bastante samambaia. Ó, como a gente tá próximo do Natal, ó, tem bastante pinheirinho, ó. Pinheirinho, pessoal, tem de vários tamanhos e preços, né. Os menores, assim, tem de R$ 20,00, R$ 30,00, por aí vai, até R$ 200,00 ou mais, né. Depende do tamanho. Olha aí. Tem umas folhagens grandes aqui, né, eu não sei se a iluminação aí tá boa, né. Olha aí. Dá uma olhada na variedade, ó. Olha aí. Tem umas lindas, hein. Comigo ninguém pode. Begonhas. Geralmente essas begonhas é R$ 12,00, R$ 15,00, né. Antúrios, mano. Tem um anturulíde, né. Só a caixa, né. Quanto a cento é a caixa? R$ 95,00 vem doce. Aqui esse box só na caixa, né. Vocês escutaram aí, né, meus amigos. R$ 91,00, ó. R$ 90,00. Ó, é o tamanho dessas tuas, ó. Tá vendo? Nem eu falei, tem de vários tamanhos, né. Olha aí. Bem bonita, né. Tem mais de um metro, com certeza. Tem mais que tem umas mudas, né. Três aqui, tem outro também, ó. Olha também esses placová. Gigantes. Bora dar uma andada pra cá. Olha o que tem de novidades aqui. Olha esses arranjos quilos. São aquelas suculentas, né. Geralmente é 40 caixas, né. Aqui tem que escolher com calma. Algumas estão estioladas ali, tá vendo? Tem que saber escolher com calma aí. Mais rabo de macaco aqui. Tá até escrito, ó. Não mexer. Diz que ele tá aí, ele... Pra quebrar é facinho, pessoal. Como sempre, né. Não tem o preço aqui, né. Tem que tá sempre perguntando. Ó, os pacová tem de 18 reais, né. Xanadu... Eu acho que é Xanadu, né. Aqui é os blocos laterais, aqui fora. É, tem uns folhagens grandes. Aqui na feirinha, pessoal, tem bastante variedade de plantas, né. Porém... Não dá pra saber, assim, se vai ter alguma planta rara, né. Não dá pra saber o dia. Se soubesse o dia, eu já falava pra vocês, né. O Seasa é sempre cheio de surpresa, né. Tem vezes que é as mesmas coisas, tem vezes que não. Por isso, quando eu venho aqui gravar aqui pra vocês, eu venho em dias alternados, né. Não venho toda semana. Só as lives, né. As lives é toda semana. Quinta-feira, a partir das 22 horas, faço live, tá. Às vezes, eu faço segunda-feira, às 22 horas. Por isso que é importante você se inscrever aí e ativar as notificações, tá. Olha aí, ó. Deixa o joinha. Bora continuando aqui. Ó. Guchicho. Bonitos. Tem, tem musgo, ó. Aquelas plantinhas pequenininhas, no precinho, mas aqui acho que é só a caixa, né. Olha aí que bonita. Ó, essa aqui é as sete ervas. Ó, tem hortaliças também, ó. Tá vendo, ó? Chega no caminhão, ó. Ali é o box da Yamata, o pessoal já fica esperando eles colocarem as coisas pra pegar, tá vendo? Essas orquídeas vêm lá de Olambra, com certeza. Maranhão, tudo que colou, ó. Maranhão, tudo que colou, ó. O pessoal tá montando aqui os boxes ainda, né? Com bromelhas. E aí, tá feliz, né? Ó, é 85 a caixa com 6, pessoal. Se levar um vaso aqui é 15 reais, pessoal. Tem de vários tamanhos aqui, preços, tá? Então, vamos dar uma conferida com calma. Lembrando que é pra esta semana, tá, pessoal? Mas aqui, a Yamata, eles são fortes aqui nas bromelhas, né? Então, praticamente, toda semana aí vai ter bromelhas. O que pode mudar o preço, né, de acordo com o tamanho, tá? Pega essa dica aí, pra vocês não se perderem. Tem amarelo ali também, ó. O cliente tá escolhendo. Tem a caixa ou unidade. É, tudo bem? Olha ali. O cliente já levou um ali, já. Olha que bonitos. Olha aqui. Qual o nome dessa daqui? Verônica. Verônica? Cara, diferente. Quanto que tá saindo na caixa? 90. 90? É com 6, né? 10 reais cada vaso. Ou 15 reais cada vaso, hein, pessoal. Diferente isso aqui, né? Achei bem diferente. E tá colocando mais coisas aqui, ó. E chegar primeiro, leva. Olha aí, bonitas. Prof, né? Olha essas madeiras aqui Esse aqui é o entregador Ele cobra 30 reais Pra levar até seu carro Mas também pode trazer seu carrinho também Olha isso aqui que bonito Por isso que eu indico você vir aqui Vim logo no início da feira Porque se tiver alguma coisa diferente Você já leva, por exemplo Eu acho que é cravo, não tenho certeza Mas só tem essa caixa Se você chegar aqui mais tarde Ou pela manhãzinha Que aqui funciona das 10 Até umas 8 horas da manhã Bora pro próximo box aí Aqui nesse box tem Tá até frodiceira pra hoje Tem alguns especiais aqui A frodiceira tá meia 5 Olha os burbudinhas ali Tá 140 ou 116? Olha isso A frodiceira ali Meia 5 Lembrando que eu também tenho um site Tá pessoal Pra quem tiver interesse Esse aqui tá meia 5 Também Meia 5 Tem uns filodenda aqui bonito Agora o Nema Pink tá 30 Vou botar 35 Olha o Pink Princess Bonito Olha o Chip de veado tá 30 Bastante plantas aqui Fix também Bastante variedade de fix Lógico que esses maiores assim São bem mais caros Esse antor aqui tá meia 5 Ó aqui é os fix Bastante variedade de fix Aqui Tá Lirata 190 Olha lá Então vou o comportamento bem apertado Não 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 Essa elástica dá para fazer só? Não, essa é a elástica. Tem uns cacto. Rabo de macaco está saindo R$50,00 com dois. Não está cheio, mas estão bem peludinhos. Lembrando, pessoal, que os preços aqui é para essa semana. Se você chegar aqui outro dia, outra semana, outro mês, pode ser que não esteja mais esse valor. Tem uns pinheirinhos ali. Tem bico ali, bico é R$90,00 com seis. Tem uns cacto aqui, olha. Vamos dar uma andada aqui. Vamos dar uma andada aqui. Olha esses baldes de lavandas. Acho que isso aqui deve estar com preço, né? Deixa eu ver. Não, está vendido já. Aqui é uma segunda-feira, né? Está bem tranquilo aqui de segunda. Vale super a pena aqui, pessoal, fazer uma visita, né? Aproveitar as promoções. O cara está lá esperando nós, né? Mostra mais uns cacto ali, rabo de macaco no precinho também. Aqui é o corredor lateral, está vendo? Os fixos, está vendo? Sempre tem, ó. O ideal é você dar uma comparada, né? Com os outros boxes, que o preço muda, tá? Ó, uma espada de São Jorge. Aqui é os rabos de macaco, ó. Por isso, se altera toda semana, tá, pessoal? A partir de... Eu acho que os menores é R$25,00. Esse precisa aqui de R$40,00, né? Olha aí. Estou até com furozinha já, ó. O preço é bom, hein? Tuias. Está na época, né? Vai ter bastante agora. Aqui é a coluna 52, tá? Vocês vêm aí conhecer, ó. Aqui é oceano. Top! Essas aí foram as novidades da semana, tá, pessoal? Tô sempre trazendo novidades pra vocês Atualizações Tá? Faço live aí Quintas-feiras A partir das 22 horas Por isso que é importante você se inscrever E ativar as notificações aí Pra você ficar por dentro das novidades, tá? Um abraço Até o próximo vídeo, valeu Tchau